Olá, estamos de volta. Olha, gente, parece que o Corinthians espantou o fantasma. Parece, parece. O Corinthians feminino vai decidir o paulista com o verdão. Essa rodada agora foi boa para o Santos, hein? Só que tem que aproveitar. Flamengo campeão. É, gente, foi campeão, mas a dívida do Flamengo aumentou esse ano. 400 milhões. Será que vale tanto um título desse jeito aí? Num país pobre que nem o Brasil? 400 milhões aumentou a dívida. Aí chegam os caras e põem um projeto de lei lá em Brasília para anistiar os clubes. Sai fora, Jacaré. Brasil e Venezuela pelas eliminatórias. Pelo Amador, o Cate goleou Jacarã. Gente, você não vai acreditar. Já estão pedindo Iuri na seleção. Aí é demais, hein? Até ontem o cara estava massacrado, hein? Vamos começar hoje com o Campeonato Paulista Feminino. No sábado, o Palmeiras jogou com a Ferroviária. Ferroviária 2. É Ferroviária o quê? Palmeiras 2, Ferroviária 1. E até que a Ferroviária resistiu. Estava ali e tal, mas o Palmeiras estava muito motivado. Como? Qual foi a motivação do Palmeiras? A motivação foi Abel. Olha ele aí, ó. Treinador do time principal, que usou a cabeça e foi prestigiar as meninas, né? Coisa que os outros treinadores não falam. Depois chega, é, mas o Abel, o Abel. Abel é pra isso, treinador é pra isso. Transmitir, arrancar do jogador o que ele tem de melhor. Tem que ser um psicólogo também. E a presença dele lá surtiu efeito, viu? No outro jogo, o Corinthians empatou com o São Paulo em 1x1. Mas no tempo agregado, eliminou o time da Vila Sônia. E até jogou bem, de igual pra igual, né? Mas agora a decisão vai ser entre o Corinthians e Palmeiras, pra variar, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasileirão não tem jogos essa semana por conta das eliminatórias. No dia 14, nós teremos Brasil e Venezuela, Paraguai e Argentina. No dia 15, Equador e Bolívia, Uruguai e Colômbia, Peru e Chile. Esses são os jogos que o Brasil precisa aproveitar, porque está em quarto lugar na classificação geral. Copa do Brasil. É, gente, o atleta mineiro até que espenhou um pouco, hein? Vem pra cá, rodou as asas, cantou, rodeou, mas não deu não, hein? Não resistiu ao Flamengo. Flamengo foi campeão na Arena do Galo. Olha aí que vídeo bonito circulando na internet. Os torcedores do Flamengo aí, felizes da vida, né? Tá bem, com esse placar aí, o Flamengo salvou o ano, né? Nesse jogo, Gabigol foi anunciado que não jogará, aliás, ele anunciou que não vai jogar mais no Flamengo. Ele foi sacaneado pelo Tite, teve o problema da denúncia do DOPE, né? E ele ontem mesmo, na verdade, já tinha acertado, né? Ontem ele só falou. Ó, tô indo pro Cruzeiro, né? Tô indo pro Cruzeiro e aqui não jogo mais. Cruzeiro que já tem outro menino da Vila lá com a 9 fazendo gols, que é o Caio Jorge. Desse jeito aí, o Santos tem filial em tudo quanto é time do Brasil, né? Tem nacional, tem três. O outro tem mais dois, tem mais um, tem mais quatro. Outra particularidade desse jogo é que o Felipe Luiz foi campeão como técnico e como jogador. Rapaz, decente, viu? Teve a humildade de dizer, esse time eu peguei montado pelo Tite. Vem com o Tite também, não entende nada, né? E, como já disse, o Flamengo salvou o ano ganhando a Copa do Brasil. Vamos agora para a Série B. Trigésima sexta rodada. Nessa rodada, o Santos, que joga hoje, saiu beneficiado. Pois Novo Horizontino perdeu, Mirassol e Esporte empataram. Nós tivemos CRB 0, Goiás 1. CRB parece que está indo embora, né? Havaí 0, Mirassol 0. Que joguinho chato, hein, gente? O Mirassol se acovardou. O Havaí chutou 30 bolas no gol, o Mirassol chutou duas. Parece que o empate satisfazia o Mirassol, né? Parecia o time do Grêmio contra o Palmeiras. Novo Horizontino 0, Operário 1. Lá em Novo Horizonte, hein? Na paz, a coisa está feia, hein? E vamos estar em Novo Horizontino... Olha, essa imagem aí que você está vendo aí, ó. Com o jogador do Santos, o Pituca. Com o torcedor do Santos que fez, né? Porque foi um resultado altamente favorável ao Santos. Agora, a imagem oficial é essa aí. Novo Horizontino 0, Operário 1. O Santos acabou ganhando seis pontos, né, nesse jogo. Esporte 1, Chapecoense 1. O gol do Chapecoense saiu quase no final, hein? Jogou uma água fria assim no Recife, assim, ó. Torcida murchou. Teremos essa semana ainda Vila Nova e Ponte, Pai Santu e Brusque, Coritiba e Santos, hoje, segunda. América e Ituano, Guarani e Amazonas. Botafogo e Ceará. Então, a classificação antes desse jogo está assim, ó. Primeiro, no rebolo. Atlético-Goianiense 31 pontos. Praticamente já foi, né? Brusque tem 33, já foi também. Ituano 34, Ponte Preta 38. A Ponte Preta ainda escapa, hein? Rondando ali, beirando perigosamente o terreno pantanoso. CRB com 39 e Chapecoense com 41. Na liderança, Santos tem 65 pontos. Mirassol tem 63 em segundo. Terceiro, Novo Horizontino, 63. Em quarto, Esporte tem 60 pontos. Agora, gente, olha, está uma briga de foice no escuro aí entre Esporte, Ceará e Goiás. O Esporte tem 60, mas tem jogos difíceis. Inclusive, no final, vai enfrentar o Santos, lá no Recife. Praticamente, vai ter que depender da vitória para conseguir a classificação. E o Santos vai depender de vitória lá para ser campeão. Ou seja, o Esporte está enrolado. O Ceará tem 57 e o Goiás também tem 57. Uma vaga para três pretendentes. Na próxima rodada, o Santos pega em casa o CRB. O Mirassol vai jogar no Paraná contra o Moleque Operário. Está aprontando muito. E o Novo Horizontino joga em casa contra o Paissandu. Quer dizer, galinha morta, né? Vírgula. Até o juiz apitar. E o Esporte pega a ponte em Campinas. A ponte com a corda no pescoço, desesperada. Aliás, o estímulo de Campinas está uma brincadeira, hein? E o Ceará pega o América em Fortaleza. Vacilou, já era. Campeonato Amador de Tupã. Quatro equipos seguem na luta pelo título. Depois daquela demonstração aí de selvageria lá. Jogador batendo no outro. Aquela briga. Foi time eliminado. O campeonato está prosseguindo, né? Manchado, né? Bem verdade. Mas está. O Cate fez quatro. Jacerã, zero. Coab, três, um. Lages, tambões, dois. Esse foi o resultado aí desse final de semana. Vamos agora para a Série A do Brasileirão. Trigésima terceira rodada. Internacional, dois. Fluminense, zero. Gente, o Inter com o treinador Roger é outra equipe, hein? Outra. Simplesmente o Inter está sem perder exatamente há 14 jogos. É uma marca incrível, né? Para quem até beirou o rebaixamento. Além de Roger e dos reforços que vieram, o sucesso do Inter também tem outro nome. D'Alessandro. Depois que parou de jogar no Inter, virou diretor, né? Mexeu aqui, ali. Depois que entrou, não sabe mais o que é derrota. 14 jogos sem perder depois que assumiu. Ele fala que é pé quente, né? Fazer o quê, né? E o Verdão, hein, gente? Na cola do fogão ali, ó, grudado no cangote. Palmeiras, um. Grêmio, zero. Jogo complicado, hein? O Palmeiras abriu a artilaria, trocou, mexeu, mudou e nada do gol sair. Aí o Abel quase infartou, né? Você já imaginou o Abel ali na beira do campo, chutando o copo, xingando? E viu a expressão do rosto dele? Quando ele está xingando. Mesmo quando ele está dando bom dia, parece que ele está xingando o cara. É o Abel. E o Palmeiras chutou 33 bolas no gol do Grêmio. Já pensou, hein? 33 bolas. E o goleiro parecia benzido, né? Corpo, digo, corpo fechado. Não entrava nada, amigo. O goleiro do Grêmio consagrou-se nesse jogo e fez nada mais, nada menos do que 14 defesas difíceis. E o Grêmio se salvou de uma goleada. Agora, tudo por causa de quem e de quem? Hã? Renato Gaúcho. Gente, ele botou o time atrás e disse claramente, vocês vão ler aí daqui a pouco. Ele disse claramente que não queria ganhar o jogo. A declaração dele é para demissão, né? Demissão. Vai embora. Arregou, amarelou, pipocou. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele falou que se botasse o time para cima do Palmeiras, ele ia ter goleada. Que time é esse, rapaz? O que é isso? E o time do povo, hein? No dia do jogo do Corinthians, a roupa fica lotada, senhor. Oh, minha vez agora, meu coração, minha pressão. E contra o Vitória foi um jogo de seis pontos, né? Vitória 1, o Corinthians 2. O Méfis e o Yuri fizeram de tudo, né? Só faltou chover ali. Eles venceram a defesa e a macumba do Vitória. Tudo bem que Salvador, mas não tem mais macumba que nem antigamente, né? Agora passou para Codó, lá no Maranhão. Agora, Corinthians, é preciso ficar esperto, hein? Acordado, com os olhos bem abertos, ó. Porque a coisa pode virar ainda, hein? Presta atenção. Em 2007, quando foi rebaixado na 32ª rodada, o Corinthians tinha 38 pontos. 2007. Hoje, 2024, na 32ª rodada, o Corinthians tem também 38 pontos. Cuidado aí, Pitango. Muito cuidado nessa hora aí, hein? Agora, uma coisa é certa, né? As piadinhas de que o Corinthians vai cair, ó, acabaram. Você não vê mais uma na internet, né? Muitos que já davam o time como rebaixado. Inclusive, muitos corintianos desapareceram. E o que aconteceu, gente? Aquela vitória contra o Palmeiras ressuscitou o Corinthians. Aqui foi uma vitória estrondosa, maiúscula. Negócio de arrepiar. Até a adversária do Corinthians se rendeu ali àquele futebol maravilhoso que o Corinthians apresentou. O time hoje é outro. É um time mais confiante, mais aguerrido, mais atrevido, mais Corinthians. Ou será que eu estou errado? Não, né? E o mês de novembro fez e está fazendo muito bem ao Corinthians. Em outubro, o time tinha 62% de chance de ser rebaixado. Agora, em novembro, somente 6,6%. Ou seja, não cai, né? Mas tem que ficar alerta, hein? Tem que ficar alerta. Porque quando o vento sopra a favor, aí tudo dá certo, né? Era um time desacreditado. Virou motivo de piada. Cada esquina tinha duas, três piadas contra o Corinthians, né? E hoje, querem o Uri na seleção. Xingavam o rapaz, faziam gozação com o cara. O cara não acertava um chute a dois metros. E hoje querem o jogador na seleção. Bom, está merecendo. Melhor do que esse Scudorival contratou aí, tá, viu? Vamos falar agora do Botafogo? Botafogo que vacilou muito, hein, gente? Vacilou feio em casa, hein? Não pode. Botafogo, zero. Cuiabá, zero. E os palmeirenses queimaram o fogão nesse jogo, né? Muitos palmeirenses têm o Cuiabá como segundo time. Ah, eu sou o Cuiabá desde pequenininho. Mentira, foi só nesse jogo aí, né? Foram dois pontos preciosos que o Cuiabá arrancou do fogão. É verdade. E na internet usaram até a figura do pica-pau para agradecer pelo resultado. Olha aí, ó. Mas, ó, não se iluda, hein? O Botafogo não perde há dez jogos. Dez. E agora vamos ver os times que não estão entre os seis primeiros classificados e devem pensar somente na sul-americana. Libertadores não dá mais, né? Só se o Brasil tiver o número de vagas aumentadas. O Cruzeiro não vai conseguir alcançar o São Paulo, que é o sexto colocado. A diferença já é de dez pontos. Cruzeiro dois, Criciúma um. Gente, o Cruzeiro queria sabe quem? O Cruzeiro está contratando, mano. É bom, joga, vem pra cá. Está me lembrando aquela história lá do Corinthians, né? Quando explodiu aquele acidente lá do Césio 157. Perguntaram para o presidente do Corinthians, Vicente Matheus, o que o senhor acha do Césio 157? Ah, se for bom jogador, o Corinthians compra, né? Nem sabia do que ele estava. O Cruzeiro está assim, ó. Está disponível? Vamos contratar. O dono do Cruzeiro é uma das maiores fortunas do Brasil, hein? A fortuna dele está em 5 bilhões. Aí pode contratar. Ele queria o Marcelo. Marcelo não deu. Marcelo foi para o Náutico. Aí, o endinheirado homem do Cruzeiro fez o quê? Contratou o Gabigol, a peso de ouro. E vai entrar um cascalo aí para o Santos, né? Que foi quem formou o jogador, né? E tinha o Vasco. Meu Vasco, né? O Vasco tomou de 3 no Fortaleza, 3 a 0. Isso fora o chocolate, né? O milionário time do Vasco não justificou até agora as contratações caras, né? E o Fortaleza com essa vitória sobre o Vasco, olha aí, obteve o direito de disputar a Taça Libertadores das Américas no ano que vem. Mas aí uma torcedora do Vasco desabafou, né? O ano está acabando e a única coisa que eu fiz foi me iludir e passar raiva com o Vasco. Aliás, eles não falam Vasco, né? Fala Vasco. Vasco da gama. Ô, gente, ainda por essa rodada, nós tivemos Atlético-Goianiense 0, Bragantino 0. Depois que o Bragantino demitiu o Pedro Caxinha, ó, afundou-se. O Pedro Caxinha está dando risada aí, né? Juventude 2, Bahia 1. Péssimo dia para Rogério Senna. E o São Paulo encontrou dificuldades, mas acabou afundando o Clube Atlético Paranaense. dando um caldo, senso. Você vai morrer na segunda agora, hein? São Paulo 2, Clube Atlético Paranaense 1. Com o direito à torcida do São Paulo de gritar, Arerê. O Atlético vai disputar a Série B. Já pensou? 50 mil pessoas no coral gritando isso aí. É de enlouquecer o jogador, né? O Atlético é o time do Nenês Arrebitado, né? Aí, a situação que está agora, hein? Na próxima... Gente, já tem jogo? Na próxima quarta-feira agora, Flamengo e Atlético Mineiro de novo. Agora, pelo Brasileirão. E o Galo vai pôr a faixa no Flamengo. Espera aí. Colocar a faixa. Isso é coisa do passado, né? O jogador botava uma faixa aqui assim, igual aquele da Ponte Preta do Vasco. Campeão. Hoje não tem mais. Estão acabando com tudo, né? Eles preferem agora jogar água no estádio para a bola correr mais. Hoje não tem mais que colocar a faixa. Já foi, acabou. Fica ali na frente do campo. Joga aqueles papelzinhos picados para cima e a festa acabou. Vamos ver como é que ficou a classificação até agora. Botafogo, líder, 68. Palmeiras, 64. Terceiro, Fortaleza, 63. Em quarto, Índia de Porto Alegre, 59. Em quinto, Flamengo, 58. E sexto, São Paulo, 57. No Bololo, se terminasse hoje, estariam rebaixados. Atlético Goianiense, Cuiabá, Clube Atlético Paranaense e Bragantino. Como não acabou ainda, estão ali no terreno pantanoso para entrar. Juventude, Criciúma e Fluminense. Até mais. Vitória e Grêmio também estão querendo entrar, né? Vai para lá. Não, eu quero entrar aí. Então entra. Apenas uma vitória separa esses pessoal aí da zona de rebaixamento. Ou seja, vacilou, cai na vala. Agora vamos para os destaques finais? Que chapéu que vai levar o Dorival, né? Dorival que trate de ganhar esse jogo aí, ó. E botar o Brasil em primeiro, porque senão a chapa dele está esquentando. Estão conversando oficialmente com Guardiola para técnico da seleção brasileira o ano que vem. A vaquinha da fiel, lembra? Para pagar a dívida do Corinthians, vai emitir certificado de participação. Vai ser igual em 1932 na Revolução, que dava um... Eu participei da Revolução. O cara ganhava um diploma, né? Você vai dar dinheiro para o Corinthians? Vai, né? Vai, eu sei que vai. Vai fazer das tripas do coração, mas vai dar um... Vai fazer uma oferta de 400, né? O Corinthians só vai precisar de mil dando uma oferta de 100. Mas 5 mil dando uma oferta de 2 mil e vai por aí. Fazendo escola aquele rapaz lá do 171, né? Gente, a Fórmula 1 tem brasileiro na Salbe. Gabriel Bortoloto. Tomara que vá para frente, né? Precisamos de um nome aí na Fórmula 1. O Ramon Dias, técnico do Corinthians, que desde vai ser dispensado. Está bem aí também, viu? Já roubou emprego na Arábia Saudita para dirigir um time lá. A peso de ouro. Agora, essa é boa, hein? O Grêmio quer Carilli. O cara que joga na retranca. De 1x0 é goleada. Que vá. E hoje não tem zoação, né? Não tem. Afinal, o Corinthians melhorou. Deixou a UTI. Foi para o quarto. E vai ter alta essa semana. Já está recebendo visita o Corinthians, viu? E agora, com a imagem e som da internet, o nosso apoio ao Corinthians. Que encontre o tom certo. Mas que se não encontrar, tudo bem. Afinal, é melhor cantar no tom errado do que chorar no tom certo. Vai, Corinthians! Nós iremos achar o tom, um acorde corrigindo o som. E você convivir que vou outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha, nós vamos ver soar. O show tem que continuar. Boa semana para todos nós. Por enquanto, é o que há. Onde é o que há. O que há? Legenda por Sônia Ruberti